O objetivo é facilitar o acesso da população do interior aos serviços básicos. Quem vai dar os detalhes sobre a ação que será realizada em algumas comunidades do município de Iranduba é o secretário executivo de cidadania Eduardo Lucas. É secretário, quais serão os serviços oferecidos então a partir desta sexta-feira em algumas localidades de Iranduba? Na sexta e no sábado nós vamos atender no Lago do Janauaria, as comunidades ali do entorno do lago. Nós vamos estar oferecendo no Barco Pai, todos pela Vida 2, diversos serviços, desde a emissão de documentos, RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento. Vamos ter também atendimento médico e odontológico e vamos ter a participação também do INSS, que vai estar com técnicos fazendo o reconhecimento de direitos a aposentadorias, pensões, auxílio-doença e aqueles benefícios da lei orgânica da assistência social. As pessoas vão chegar e vão poder ser atendidas ali naquele momento? Sim, dias de 15 e 16 em Janauari e no dia 17 no distrito do Cacau-Pireira, ali no Iranduba, nós vamos estar integrados à segunda ação social do fogo, que está sendo realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Prefeitura do município e ali nós vamos estar fazendo uma grande movimentação para sensibilizar, conscientizar a população daquele distrito sobre, além, claro, de documentação também que nós vamos estar oferecendo lá, nós vamos fazer uma blitz geral ali no distrito para trabalhar, denunciar, para que a população se conscientize de que abuso e exploração sexual de criança e adolescente é crime e precisa ser denunciado. Está certo, obrigado pelas informações, secretário. Tiago Gonçalves, para o Bande Cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.